Essa que a gente vai tocar aqui agora É pras pessoas que ficam falando mal Da vida dos rastas também Que não deixam os rastas viajar no Senhor Jesus Cristo E aí ó, ti-ti-ti, blá-blá-blá Mas a gente não come nada porque Estamos aqui porque estamos sendo guiados pelo Senhor Jesus Cristo Rêla can live in a tena, men Rêla can live in a tena, men Segui tu-ti, blá-blá-blá Hoy, viva vida para ser feliz Eu vivo a vida para ser feliz Eu não escuto ti-ti-ti nem blá-blá-blá-blá-blá Nem ti-ti-ti-ti-ti Nem blá-blá-blá-blá-blá Eu vivo a vida para ser feliz Eu vivo a vida para ser feliz Eu não escuto ti-ti-ti Nem blá-blá-blá-blá-blá-blá Eu vivo a vida para ser feliz Eu vivo a vida para ser feliz Eu não escuto ti-ti-ti, nem blá-blá-blá-blá Não escuto ti-ti-ti, blá-blá-blá-blá-blá Eu vivo a vida para ser feliz Drelha can live in a tena-men, ah Drelha can drink in a tena-men, ah To ma so-so-so-so To ma so-so-so-so Drelha can live in pipe and peace I lima to self-judjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjudjud Que é que vai Eu fumo, mas é pra viajar Eu fumo, mas é pra viajar Não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti Não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti Quando fumo, é mais pra viajar Quando fumo, é mais pra viajar Não tem ti-ti-ti-ti-ti-ti Não tem vizinho, ti-ti-ti-ti E nem polícia, blá-blá-blá Que esquivar Que esquivar Que esquivar Jô! Rastafari 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 Agora eu vou cantar um reggae Que me lembre bem de Bob Agora eu vou tocar um reggae Que nos lembre bem de Bob Ei Bob, e agora você foi embora Mas deixou tudo aí Vem galera, reggae é uma prece Se quiser se expresse Mas lembre do que Bob falou De poesia falou de amor Revolução, sentimento e dor É bom aprender Poesia falou de amor Revolução, sentimento e dor E a galera Bob, Bob, for right now Bob, Bob, eu não vi Bob, Bob, cadê? Bob, Bob Bob, Bob Vem galera Bob, Bob Come on Oi Bob, Bob Bob, Bob Ei Bob E agora Você foi embora Mas deixou tudo aí Vem galera, reggae é uma prece Se quiser se expresse Mas lembre do que Bob falou De poesia falou de amor Revolução, sentimento e dor Ele falou De poesia De poesia Revolução, sentimento e dor Só vocês comigo Bob, Bob All right now Bob, Bob Eu quero ouvir Bob, Bob Cadê? Bob, Bob Isso é reggae, hein? Bob, Bob Bob, Bob All right now Bob, Bob Eu quero ouvir Bob, Bob Bob, Bob Bob, Bob Bob, Bob Bob, Bob All right now Bob, Bob 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 Bob, Bob, Bob Bob, 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 Bob Sou seu galã, 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 galã Well, sou seu galã, 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 galã Esqueço os hipócrita e os parasita Porque eu prefiro o negro que se agite E pericripe, você sempre pega o que começa a gente resistir E pericripe, você sempre pega o que começa a gente Porque todo mundo sabe, nessa vida Só os mais fortes e resistentes sobreviver Todo mundo sabe, nessa vida Só os mais fortes e resistentes Because I know, rende o no hipocrite Só os mais fortes e resistentes Because I know, rende o no hipocrite Só os mais fortes e resistentes Sou seu galã, 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 galã Well, sou seu galã, 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 galã Esqueço os hipócrita e os parasita Porque eu prefiro o negro que se agite Hipericribivite Você sempre pega o como essa gente resiste Hipericribivite Você sempre pega o como essa gente Porque Todo mundo sabe nessa vida Só os mais fortes e resistentes sobrevivem Todo mundo sabe nessa vida Só os mais fortes e resistentes Because I know And you know, hypocrites Só os mais fortes e resistentes Because I know And you know, hypocrites Só os mais fortes e resistentes O seu galã Galã, 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 galã Galã, galã, sou seu galã Galã, 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 galã Não tô no rádio nem jornais, mas sou galã Galã, 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 galã Nem na tela das TVs, mas sou galã Galã, 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 galã Eu vou cantando com você Eu vou cantando com você Tjupê, tjupê, tjupê no tjupê O tjupê Babilônia, tjupê Tjupê no tjupê O tjupê Babilônia, tjupê Pra mim, tjupê, é ir embora Bem longe desse lugar Pegar você, dar o fora E nunca, nunca mais voltar Quando vejo, vou ser agora Começo a mesmo a imaginar Em fantasias e sonhos Promessas não sei explicar Tjupê, tjupê, tjupê no tjupê O tjupê Babilônia, tjupê Tjupê, tjupê no tjupê O tjupê Babilônia, tjupê Tjupê, tjupê, pode vir, pode vir então Não tenha medo não Pro paraíso, vou te levar Pode vir então, não tenha medo não Pro paraíso, vou te levar Tjupê, tjupê, tjupê Tjupê, o tjupê Babilônia, tjupê Tjupê, tjupê, o tjupê Babilônia, tjupê Tjupê, tjupê, o tjupê Babilônia, tjupê Pra onde o Pierre ir embora Bem longe desse lugar Pegar você, dar o fora E nunca, nunca mais voltar Quando vejo vou ser agora Começo a mesma imaginar Em fantasias e sonhos Promessas não sei explicar Djupe, djupe Djupe, djupe Djupe, Babilônia Djupe Djupe, djupe Djupe, Babilônia Djupe Pode vir então Não tenha medo não Pro paraíso vou te levar Pode vir então Não tenha medo não Pro paraíso vou te levar Djupe, djupe Djupe, djupe Djupe, djupe Babilônia Djupe, djupe, djupe 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 Djupe, djupe, djupe Djupe, djupe Djupe, 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 djupe, djupe Jovem the Jovem the A CIDADE NO BRASIL Burê quer dizer homem santo, sagrado sábio, quem sabe o que quer Guru, marabu, líder, guia, com sabedoria, sempre anda com fé Oi bura, burê, tibirissa, ê Oi bura, burê, tibirissa, ê Quem vai nos livrar desse mundo, eu juro, é a intuição Do meu irmão, meu amigo, não admito a traição Oi bura, burê, tibirissa, ê Oi bura, burê, tibirissa, ê Burê quer dizer homem santo, sagrado sábio, quem sabe o que quer Guru, marabu, líder, guia, com sabedoria, sempre anda com fé Oi bura, burê, tibirissa, ê Oi bura, burê, tibirissa, ê Pra realização de um sonho, precisa determinação Mesmo correndo perigo, é Deus que lhe dará mão Oi bura, burê, tibirissa, ê Bura, burê, hum Oi bura, burê, tibirissa, ê Burê quer dizer homem santo, sagrado sábio, quem sabe o que quer Guru, marabu, líder, guia, com sabedoria, sempre anda com fé Oi bura, burê, tibirissa, ê Oi bura, burê, tibirissa, ê Pra realização de um sonho, precisa determinação Mesmo correndo perigo, é Deus que lhe dará mão Oi bura, burê, tibirissa, ê 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 Bura Bure Ooooooooooo 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 O Marcos Caivé Ai sei Siga correto o que Marcos escreveu O siga correto o que Marcos escreveu Ele escreveu sobre a hipocrisia Ele escreveu sobre a soberania E o domínio de um homem sobre o outro Ele escreveu sobre a liberdade Do homem negro em toda parte Ele foi contra o apartheid na África Do sul mais sei Oh 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 O Cigabó é o que Marcos escreveu Pois diga correto o que Marcos escreveu Ele escreveu sobre a hipocrisia Ele escreveu sobre a soberania E o domínio de um homem sobre o outro Ele escreveu sobre a liberdade Do homem negro em toda parte Ele foi contra o apartheid na África O Cigabó é o que Marcos escreveu 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 Oh, não, oh, dá pra ser mais você Oh, dá pra esquecer Oh, não, 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 pra ser mais você A vida quando toma mesmo rumo E você é obrigado a se decidir Foi numa estrada longa e muito a esperar Oh, já, foi quem fugir ou se esconder Vai se ferir Tem que encarar, tem que enfrentar Lutar até o fim Tem que sonhar, tem que amar Gostar mesmo da vida Tem que encarar, tem que enfrentar Lutar até o fim Tem que sonhar, tem que amar Gostar mesmo Se não é assim, ó Oh, já, oh, já Rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, já, rai-na-i-na-i-na-i-na A gente quando está meio sozinho Uh, 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 e procura lá no fundo Quem era o nosso amor Uh, 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 alguém que esteja a pé Na alegria e na dor Tem que encarar, tem que enfrentar Lutar até o fim Tem que sonhar, tem que amar Gostar mesmo da vida Tem que encarar, tem que enfrentar Lutar até o fim Tem que sonhar, tem que amar Gostar mesmo da vida Se não, ô, já, ô, já Rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, rai-na-i-na-i-na-i-na Ô, já, rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, já, oh, já Rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, rai-na-i-na-i-na Oh, já Rai-na-i-na-i-na-i-na Oh, já, oh, já Rai-na-i-na-i-na Oh, rai-na-i-na-i-na Oh, já Rai-na-i-na-i-na Oh, rai-na-i-na-i-na-i-na 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 O senhor é meu pastor e nada me faltará O senhor, o senhor, rai nai nai nai, o rai nai 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 O senhor, rai nai 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 O rai nai 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 nai, rai nai 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 Rai nai 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 Essa foi pra você Reggae E aí E aí O senhor, rai nai nai nai, rai nai 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 Rai nai nai, rai nai nai, rai nai 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 Rai nai, rai nai nai, rai nai, rai nai, rai nai Venha rastamã, rai nai 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 Pros homens da lei Não é para o suíço, inglês e francês Sagrada para os Rastamãs A raiz é a fonte de inspiração Não conseguiram condená-la Como não conseguiram destruir o povo de Deus Venha Rastamã, come Rastamã Nayambi Reggae 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 Calmante confirmada pela ciência Deixar você ficar na paz com Deus Já medicada na Europa, você sabia? Só o tráfico não herda a lei de Deus Venha Rastamã, come Rastamã Nayambi Reggae 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 Se a Eva é uma droga pros homens da lei Não é para o suíço, inglês e francês Sagrada para os braços do amor Raiz é a fonte de inspiração Não conseguiram condená-la Como não conseguiram destruir o povo de Deus Venha Rastaman, come, Rastaman Nayo de reggae Venha Rastaman, come, Rastaman Nayo de reggae Vem a Rastaman, come, Rastaman Nayo de reggae Vem a Rastaman, come, Rastaman Calmante confirmada pela ciência Deixar você ficar na paz com Deus Já medicada na Europa você sabia Só o tráfico não herda a lei de Deus Venha Rastaman, come Rastaman Venha Rastaman, come Rastaman Venha Rastaman Romântica Simplesmente é tudo pra mim Tudo isso que eu sempre quis Não posso viver sem você Paraíso do meu bem querer Romântica Romântica Eu vivi uma vida infeliz Procurando um amor assim Logo Deus mandou você pra mim Eu não sei como agradecer Romântica 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 Amor que cresce Romântica Romântica Mulher Romântica Simplesmente é tudo pra mim Tudo isso que eu sempre quis Não posso viver sem você Paraíso do meu bem querer Romântica 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 Eu vivi uma vida infeliz Procurando um amor assim Logo Deus mandou você pra mim Eu não sei como agradecer Romântica 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 Agora eu canto pra você Melodias que me dá prazer Não posso viver sem você Não posso viver sem você Não posso viver sem você Paraíso do meu bem querer Romântica 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 Mulher Romântica 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 Amor que cresce Nenhe, Nenhe Romântica Romântica Mulher romântica De homem pra homem Essa canção aí, ó Pra os amigos com prodílio Vai Todo homem quer o poder Criança é, eu não sei Não sei porquê Seu pior inimigo pode ser Seu melhor amigo Seu melhor amigo pode ser Seu pior inimigo Alguém come, bebe com você Depois vai falar mal de você Digo, bebe com você Sabe o seu segredo Mas se ele é seu amigo Ele não vai revelar E a galera agora? Eu não vi E aí a galera? E aí vocês? Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Lá vai Fogo na Babilônia Digo Cló, 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 oh Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Minchume Man to Man Is so angel Till you dream I don't know Who to trust Your worst enemy Can be your bad friend And your bad friend Your worst enemy Somebody rinse and drink with you Drink with you Then be high Sussurring from you Sussurring from you All your friends know your secret So holly Curry Curry Come on Ruchaclap Eu não ouvi a galera Ruchaclap 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 I say Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Aí vocês gostam More Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Amor, não vai embora sim Você pra mim é tudo amor Sem você não sou feliz Amor, não vai embora sim Você pra mim é tudo amor Sem você não sou feliz Agora veja tudo como se transformou Depois que eu conheci você, minha vida mudou Agora veja tudo como se transformou Depois que eu conheci você, minha vida mudou Já não sou o mesmo Eu tenho uma paixão De tudo que eu queria O seu coração Amor, não vai embora sim Você pra mim é tudo amor Sem você não sou feliz Amor, não vai embora sim Você pra mim é tudo amor Sem você não sou feliz Agora veja tudo como se transformou Depois que eu conheci você, minha vida mudou Agora veja tudo como se transformou Depois que eu conheci você, minha vida mudou Já não sou eu conheci você, minha vida mudou Eu tenho uma paixão E tudo que eu conheci você, minha vida mudou E tudo que eu conheci você, minha vida mudou E tudo que eu queria E tudo que eu conheci você, minha vida mudou E eu tenho uma paixão Amor, não vai embora sim Você pra mim é tudo amor Sem você não sou feliz Amor, não vai embora sim 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 So it was written, so it must be done Energy sometime, yes Energy sometime Energy sometime, yes Energy sometime Rufo! Isso é reggae, galera! Delilah knew what you wanna know Samy son, you got to take your blow Man, if you know yourself, don't you know Birds don't lose by your feet Man, I got done and bite and done, yes So it was written, so it must be done Energy sometime, yes Energy sometime Yeah, galera! Energy sometime, yes Energy sometime Oh, I go say That's love, cha-cha Get your five stripes Against your brother Energy sometime, yes You must know yourself, yes You have looked at yourself, yes You must know yourself, yes You have looked at yourself, yes Energy sometime, yes Energy sometime Let me sing Energy sometime, yes Energy sometime Oh, Mr. Rastafari O primeiro imperador That's what you saw O primeiro imperador Que se consta per se Morou na África E por isso que Bob Marley Sempre, sempre e sempre Colocou ele como o homem mais importante da sua época E quando o imperador negro na África se coroasse como negro Toda a África E todos os povos oprimidos do planeta Terra Seriam liberados E as coisas estão acontecendo O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo E vocês estão queimando a Babilônia In a D-Same Time, yes In a D-Same Time O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo Você não me quis quando eu te quis Simplesmente me deixou Agora que está sozinha O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo 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 Acreditar nesse amor Não sei se você tá brincando Não deve brincar com amor Ou saber se ainda te amo Ou destruí o que não plantou Não sei se você tá brincando Não deve brincar com amor Ou saber se ainda te amo Ou destruí o que não plantou O Pelourinho, além de Roma, já pegou fogo Ribiribibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib De sangue é dedicado a Miss Will Royce e Gregory Ives E toda a galera que curte meu reggae aí no Brasil Essa onda de guerra tá por fora, galera Faça amor, não faça guerra Um beijo, Félix Gil Ribi, ri-bip, t-t-s Não deve brincar com amor 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 Ribi, ri-bip, t-t-s Estou chegando, mas não se preocupe, notícias travo eu Não me estresse, preocupo com nada, um chamim, relaxa bem Veja quanto amor te dei, dê meu coração, ó que lindo Porque acredito no amor, e te amo, e te amo de coração Estou chegando, mas não se preocupe, notícias travo eu Não me estresse, preocupo com nada, um chamim, relaxa bem Veja quanto amor te dei, dê meu coração, ó que lindo Porque acredito no amor, e te amo, te amo de coração Estou chegando, mas quem vem, o meu swing quero ver quem vem Oh yes, estou chegando, mas quem vem, quem se arrisca balançar também Oh yes, oh yes You keep and running, but you cannot have it, you never get away You stole my heart and make a little part, you never get away Look all the love I give you, I give you my heart and my soul Girl, I believe and love you, cause I love you, love you, love you, love you so much Yes, you keep and running, but you cannot have it, you never get away You stole my heart and make a little part, you never get away Look all the love I give you, I give you my heart and my soul Girl, I believe and love you, cause I love you, love you, love you so much Estou chegando, mas quem vem, o meu swing quero ver quem vem Oh yes, estou chegando, mas quem vem, quem se arrisca balançar também Oh yes, estou chegando, mas quem vem, quem se arrisca balançar também Oh yes, estou chegando, mas quem tem cara balançar também Trindade, sopro de vida, em reggae me leve Trindade, sou carismático falando de amor O não, não Trindade, sopro de vida, em reggae me leve Trindade, sou carismático falando de amor Bom bom, bom demais, alegria que distrai Pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Bom, bom demais, alegria que eles trazem Pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Bom, bom demais, alegria que eles trazem Pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Chegue pra mim, mas simplesmente deixe-me free Com teu amor eu tô de uma boa Chegue pra mim, mas simplesmente deixe-me free Com teu amor eu tô de uma boa Trindade, sofro de vida em um reggae me leve Trindade, sou um carismático falando de amor Oh, não, não, trindade, sofro de vida no reggae me leve Trindade, sou um carismático falando de amor Agora simplesmente que a gente se viu, agora realmente que a gente se uniu Agora com certeza você se tocou, a finalidade é viver de amor Bom, bom demais, alegria que distrai, pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Bom, bom demais, alegria que distrai, pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Bom, bom demais, alegria que distrai, pensamento leva o vento, uma chama de amor por gás Chegue pra mim, mas simplesmente deixe-me free, com teu amor eu tô em uma boa Chegue pra mim, mas simplesmente deixe-me free, com teu amor eu tô em uma boa Trindade, sofro de vida no reggae me leve Trindade, sou um carismático falando de amor Oh, não, 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 trindade, sofro de vida no reggae me leve Trindade, sou um carismático falando de amor Oh, 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 oh Ye 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 Oh